Essa onda de pegar, sem se apegar, foi que eu vacilei Eu tô afastando a cadeira, não imaginei De repente, logo eu que nunca fui de namorar Acostumado com a vida de solteiro E o coração acostumado a enganar Acendei O peito subiu e pronto, o peiticeiro Eu fui brincar com o povo e me queimei Me apaixonei Me apaixonei Eu fui brincar com o povo e me queimei Eu me apaixonei Eu me apaixonei E agora Viver sem você Acorda De repente, logo eu que nunca fui de namorar Acostumado com a vida de solteiro E o coração acostumado a enganar Acendei O peito subiu e pronto, o peiticeiro Eu fui brincar com o povo e me queimei Eu fui brincar com o povo e me queimei Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei E agora Viver sem você Tá foda Tchau Tchau Tchau